Olha só gente, Semana Agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Gente, essa Semana Agroambiental está uma maravilha, porque sai prateleira de cima e entra prateleira de cima. A gente está transmitindo agora aqui direto do Fórum Absolo, que está acontecendo em Campinas. Aliás, a Semana Agroambiental tem o apoio institucional aqui da Absolo, tem o apoio da Plataforma AgroRevenda, da Tagro. Tem o apoio institucional importante da Embrapa, falei com a Silvia essa semana também. Aliás, hoje no dia que a gente está gravando esse programa é o Dia do Meio Ambiente. Então hoje é um dia todo especial, vai estar conosco a Silvia. Enfim, tem uma programação prateleira de cima nessa Semana Agroambiental. E claro, tudo isso é possível pelo oferecimento da AgriVale, Vida Gerando Vida. Obrigado AgriVale, obrigado ao Max Fernandes, obrigado ao Craig, enfim, toda a turma lá da AgriVale por esse apoio total. Vem muita notícia boa por aí. Olha só, aqui do meu lado um craque, grande amigo, Roberto Bettencourt. Ele é vice-presidente do COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. Ele é diretor do Departamento de Agro da Fiesp. E com quem a gente está quase toda semana se trombando aí, né? Roberto, obrigado pela sua gentileza de falar com a gente aqui, viu? Carlão, é uma alegria estar com você. Você hoje é um dos mais trabalhadores do agro brasileiro. E está em tudo que é lugar, fazendo um belo trabalho, trazendo informação para a gente. Então, estou realmente feliz de estar aqui contigo. E eu estou mais feliz ainda, porque a gente tem a oportunidade de trazer uma figura como você, que é para lá de inteligente, fora da curva, que conhece o setor com ninguém. Eu acho que a gente escolheu uma boa hora para fazer essa semana agroambiental. E também ser um preparativo, porque a gente, você sabe, se acompanha. A gente participa, já participou de duas COPES. Vamos participar esse ano no Azerbaijão. E o ano que vem, a COPES aqui dentro do Brasil. E isso, aliás, antes da gente falar um pouquinho do que aqui da Absolo, foi tema de uma reunião do COSAG que aconteceu essa semana. E você estava presente lá. Que reunião boa, hein, rapaz? É, Carlão, nós temos uma preocupação muito grande com a COPES do Brasil. Por quê? Porque a COPES cresceu demais. Em Dubai, acho que nós tivemos 90 mil pessoas. E é um momento de grande exposição à mídia global. Vai estar todo mundo de olho na gente. Então, nós temos feito uma influência, junto ao embaixador André Corrêa do Lago, a toda a equipe brasileira de COPES, para que a gente faça um papel bonito na COPES. Para que a gente venda tudo de bom que o Brasil tem feito, em termos ambientais, em termos de preservação. Nós não queremos que a COPES seja usada para lavar roupa suja. Roupa suja interna, nós temos que resolver internamente. Aliás, a ministra Isabela Teixeira, nessa mesma reunião, lá na presença do embaixador, ela foi muito clara sobre isso. Gente, vamos parar de brigar, vamos parar de falar mal do Brasil, né? O que tem de brasileiro que fala mal do Brasil é uma coisa impressionante, né, rapaz? É isso mesmo, Carlão. Nós não podemos ficar dando tiro no nosso pé. Mesmo porque hoje o Brasil vende para o mundo. E nós exportamos muito. Então, chegar aqui no Brasil e apresentar briga com índio, briga com sem terra, as ONGs todas falando mal do agronegócio, seria o pior cenário para todos nós, né? Então, vamos evitar isso aí. Vamos fazer uma união nacional e mostrar tudo de bom que a gente tem feito. Pois é, e nesse sentido, a reunião na FIES foi um sucesso, porque o embaixador ouviu com muita atenção e não só ouviu, mas como já falou, vamos sentar na mesa e vamos organizar esse troço, né? O meu medo é o seguinte, as coisas estão chegando, né, cara? Então, o tempo voa. O embaixador nos falou que lá em Belém tem um déficit de 55 mil quartos de hotel para fazer uma cópia padrão Dubai. Não dá. É inviável. Em um ano, nem que faça os quartos, primeiro não tem como operar, não tem cozinheiro, não tem arrumador. Depois, o que fazer com essa estrutura depois da cópia? Não tem o que fazer. Então, a sugestão nossa é que seja dividida a cópia entre outros centros, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e algumas reuniões só lá em Belém. Entendi. E o que eles pensam a respeito disso? Vocês conseguiram captar a mensagem? Mistério, Carlão. O embaixador, ele é sincero e fala, olha, esse assunto é direto com a Casa Civil, com Rui Costa. E ele está tomando as providências necessárias. Mas nós não sabemos do que Brasília está fazendo, porque a imagem do Brasil está em jogo. Nós não podemos nos expor a um papelão aí nessa história, né? Mas além desse, eu acho que esse é um tema importante, eu conversei com a vice-governadora do Pará, na cópia lá de Dubai, e obviamente que Dubai não pode servir nem de, não é referência para nós. Nós não somos Dubai, não somos, não seremos a cópia. Eu acho que a cópia, o legal da história da cópia Belém é o fato de, vamos dizer assim, de estar no coração da floresta e ter um valor simbólico aí. E ela me falou que há várias, de navio, a hospedagem em casas particulares, eles estão tomando as providências. Eu acho o seguinte, Deus ajude que dê certo, viu? Agora, precisamos estar preocupados. Agora, mais importante que isso, Roberto, eu acho, é qual é a pauta que nós vamos querer discutir lá. Então, acho que esse é o ponto. Então, mas a Isabela Teixeira e o ministro, o embaixador Correia do Lago, foram muito felizes dizer que o Brasil não pode ficar na defensiva. Sim. Então, nós não estamos lá para nos ficar defendendo contra desmatamento, etc, etc. O que a gente tem é que mostrar tudo o que nós fazemos, o código florestal, o produtor rural sendo um ambientalista, mostrar que o produtor rural encampou a questão de sustentabilidade, está cada vez mais adotando práticas sustentáveis. O Brasil é líder em bioinsumos, hoje nós estamos aqui e nós falamos de agricultura regenerativa há muito tempo, e o mundo começa a falar agora. Então, a gente tem que mostrar essa força, esse trabalho de longa data que o Brasil tem, e que o agro brasileiro vem liderando esse processo globalmente. Mas você sabe que a Isabela, vocês acompanharam aí, a entrevista da Isabela está saindo, saiu hoje de manhã, vocês vão acompanhar a entrevista da Isabela. Ela foi muito incisiva, e em alguns momentos eu acho até dura, no sentido de que ela meio que quis dizer o seguinte, vocês estão falando demais e mostrando o número de menos. Ela falou assim, cadê as métricas tropicais, cadê as... É isso tudo, que a Embrapa, inclusive, está trabalhando nisso, mas quando é que a gente precisa ter esses números? Porque ela falou, o mundo quer saber de números, eles querem que a gente mostre números. Concordo e assino embaixo, mas o que ela não sabe é que cada setor está correndo atrás e rápido. Por exemplo, o café, o café está fazendo um trabalho com a Ccafé, o Marcos Matos, maravilhoso. Trabalho científico de aceitação global, mostrando o aumento de estoque de carbono no solo e mostrando que o café brasileiro é carbono negativo. Ou seja, nós vamos poder vender café e vender crédito de carbono para o mundo, que além do serviço nutricional, etc., ele apresenta um serviço ambiental. E o meu setor de nutrição animal também fez o trabalho de casa, pegamos a pegada de carbono da soja brasileira, que era altíssima nos bancos de dados, mostramos que é muito mais baixo, fizemos ciclo de vida. Ou seja, setor para setor, ela tem razão. Tem que fazer número, mostrar número e números aceitos globalmente. E olha, para fechar, outra coisa que ela falou, né, gente? A gente tem que ser cozinheiro das coisas, né? E o termo até eu, é um termo que eu venho falando há muito tempo. O agronegócio precisa, a gente, às vezes, eu acho que as pessoas têm uma baixa autoestima e acham que ninguém gosta de nós. Não, a população mostrou, principalmente na pandemia, que ela dá valor para nós. A gente precisa sair das cordas. Foi esse o tema que eu falei. Nós não podemos ter uma cópia aqui dentro para ficar nas cordas nos defendendo. É isso mesmo, esse é o caminho, o agro vai ter que entrar unido, o governo tem que se unir a nós. Nós não podemos, o setor privado, falar uma coisa e o governo falar outra. A gente tem que fazer como a maioria dos países, defender o país juntos. E nós temos o que mostrar. Tem países que não tem o que mostrar, nós temos. Nós preservamos, nós temos uma produção cada vez mais sustentável, de alta qualidade. Exportamos para os países mais exigentes do mundo. Então, vamos sair da corda e vamos fazer um belo trabalho. E nós precisamos de comunicadores, que nem você, para mostrar a realidade. E a população, ela está percebendo e cada vez nos apoia mais. Maravilha, querido, show de bola. É isso aí, conte conosco sempre, viu? Tamo junto, Carlão. Vamos lá. Maravilha, gente. Esse semana agroambiental, você tem que estar esquentando essa semana agroambiental, hein, gente? Se vocês ainda não viram aí a entrevista com o embaixador André Corrêa do Lago, se vocês ainda não viram a entrevista com a Isabela Teixeira, procura lá no YouTube, vocês vão achar com certeza. Porque isso complementa tudo o que nós falamos aqui, gente. É isso aí. Obrigado, AgriVale, Vida Gerando Vida. Obrigado, Plataforma AgroRevenda. Obrigado, Datagro. Obrigado, Absolo. E muito obrigado a Embrapa, o apoio institucional da Embrapa. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê com certeza no nosso próximo vídeo. E também a gente se vê na Copa e as Armajões. Lá em novembro, está chegando, hein? Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.